Música Diretamente da Expo Rosa, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde se encerra o Fórum Internacional de Arroz e Segurança Alimentar, eu estou com o Janir Branco, que é superintendente do Porto de Rio Grande. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Portal AgroLink. Tudo bem, eu que agradeço a satisfação de poder participar com vocês, de trocar uma ideia com o segmento, com as lideranças do segmento arroz, que é um produto importante para o Porto do Rio Grande, a nossa exportação, seja a exportação, seja a cabotagem também. Nós estamos aqui atentos com a diretoria toda do Porto, ouvindo o segmento, as suas reivindicações, a pauta, entendendo o momento de crise, o momento que nós devemos ter a superação, a energia necessária para superar tudo isso e nada melhor do que o diálogo. Isso que eu acredito que é o mais importante de tudo. Janir, aqui na Expo Rosa a gente teve um momento de debate, troca de ideias e foram apresentados alguns projetos e investimentos. Gostaria que tu nos explicasse um pouco mais. Isso. Nós estamos trabalhando junto ao governo federal, a Secretaria de Portos, que é quem define a política portuária do Brasil, e captando recursos junto à Secretaria no que diz respeito ao investimento de infraestrutura portuária. Nós estamos modernizando o nosso cais público do Porto, do Porto do Rio Grande. Nós estamos fazendo uma obra de modernização de 1.125 metros de cais, uma nova estruturação moderna, dinâmica, com respeito ao meio ambiente. Isso tudo algo em torno de 97 milhões de reais. E estamos também tratando com um projeto de dragagem. Um projeto de dragagem que também vai ser coberto integralmente pelo governo federal. Investimento de algo em torno de 370 milhões de reais. Nós vamos retirar 18 milhões de metros cúbicos de sedimentos que se alojam no nosso canal de acesso ao porto. Isso precisa ser removido para que o porto tenha uma navegabilidade, uma operacionalidade com todos os requisitos necessários para um bom resultado. E esses projetos foram apresentados. Nós debatemos aqui com os integrantes da Expo Arroz e estamos também muito atentos em relação a todos esses ajustes que o governo federal está fazendo no que diz respeito ao orçamento. Esperamos que esses recursos sejam mantidos no Orçamento Geral da União. O Plano Nacional de Dragagem seja mantido o Porto de Rio Grande. E isso, obviamente, que dará bons resultados na operação do porto como um todo. E o segmento do arroz também será beneficiado, porque nós teremos um canal com a sua dragagem feita, um calado adequado para a operação dos navios que chegam e carregam o arroz. Superintendente, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade e desejo sucesso a todos vocês. Aline Merladete para o Portal AgroLink. E aí Abertura